A liquidação de confecções e calçados do Armazém Paraíba foi um sucesso. Por isso, decidimos prorrogar. Até sábado, calças, tênis, blusas, sandálias, shorts, sapatos com até 60% de desconto. É pra vender tudo. Aproveite. Liquidação com preço baixo de verdade. Até 60% de desconto em confecções e calçados. Mas corra, é só até sábado. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Armazém Paraíba.